Eu sou o LT e essa daqui é minha papai Vem com o vozinho do Cariri É pra estourar no paredão A quarentena acabando e vai rolar curtição O meu nome é LT mas o meu vulgo é malvadão Vou chamar todas as novinhas para a movimentação Chama o teu vulgo malvadão Eu já peguei o meu carrinho, engatei meu paredão Convoquei toda a galera, vamos partir curtição Chama logo essas novinhas para a movimentação Chama o teu vulgo malvadão Vem com o Leandro Tavares papai E essa é nossa Estoura o oizinho aí hein A quarentena acabando e vai rolar curtição O meu nome é LT mas o meu vulgo é malvadão Vou chamar todas as novinhas para a movimentação Chama o teu vulgo malvadão Eu já peguei o meu carrinho, engatei meu paredão Convoquei toda a galera, vamos partir curtição Chama logo essas novinhas para a movimentação Chama o teu vulgo malvadão 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 E eu sou o Leandro Tavares E esse é meu papai Vem com o boizinho Tem que respeitar o boizinho do Cariri, menino Ela é danada, ela rebola o bumbum Que bumbum é esse? Bombum gigante Que bumbum é esse? Bombum gigante Ela é danada, ela rebola o bumbum Que bumbum é esse? Bombum gigante Que bumbum é esse? Bombum gigante Olha aí, pina esse cachorro, vira lata E pina esse cachorro, vira lata Bombum gigante Bombum gigante Bombum gigante Em nome de Zeca pro chão e dela no paredão Respeita a empresa, menino Fashion Vitor Ela é danada, ela rebola o bumbum Que bumbum é esse? Bombum gigante Ela é danada, ela rebola o bumbum Que bumbum é esse? Bombum gigante Vivo, vivo esse Bumum gigante Empina esse cachorro, vira lata Empina esse cachorro, vira lata Bum 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 gigante Bum 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 gigante Bum 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 Um alojão aí, pra meu parceiro Alex Calô Moça, você é safada, mas é muito nova Pra brincar, desenvolver, me desafiar O que foi que a bebida aprontou? Venha se divertir, que eu vou te levar pro cabaré Você vai gostar e sentir, vou te dar muito prazer E moça, você é safada, mas é muito nova Pra brincar, desenvolver, me desafiar O que foi que a bebida aprontou? Alô, Valseu! Restaurante, casa de vó, respeita, menina! Moça, você é safada, mas é muito nova Pra brincar, desenvolver, me desafiar O que foi que a bebida aprontou? Venha se divertir, que eu vou te levar pro cabaré Você vai gostar e sentir, vou te dar muito prazer E moça, você é safada, mas é muito nova Pra brincar, desenvolver, me desafiar O que foi que a bebida aprontou? E venha se divertir, que eu vou te levar pro cabaré Você vai gostar e sentir, vou te dar muito prazer Dora Nunes Vem com ele, Pê! Eu cheguei no piseiro e encontrei minha namorada Ela indo até o chão e a galera animada Já avistei de longe, ela rebolando o bundão Para aí menina, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro e encontrei minha namorada Ela indo até o chão e a galera animada Já avistei de longe, ela rebolando o bundão Sai daí menina, deixa de provocação Eu tô descendo sim, tô rebolando sim Faz um vídeo, tira foto, só nem gosta de mim Eu tô descendo sim, tô rebolando sim É a endia, pra ler a melodia Eu tô descendo sim, tô rebolando sim Mostrando o meu dom Eu não vou parar Quero atenção, vou brincar Mostrando o meu dom Eu cheguei no piseiro e encontrei minha namorada Ela indo até o chão e a galera animada Já avistei de longe, ela rebolando o bundão Sai daí menina, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro e encontrei minha namorada Ela indo até o chão e a galera animada Já avistei de longe, ela rebolando o bundão Sai daí menina, deixa de provocação Eu tô descendo sim, tô rebolando sim Faz um vídeo, tira foto, só nem gosta de mim Eu tô descendo sim, tô rebolando sim É a endia, pra ler a melodia Eu não vou parar Quero atenção, vou brincar Mostrando o meu dom Eu não vou parar Quero atenção, vou brincar Mostrando o meu dom Uma alusão Com a Cristina Sabeiro Respeita a empresa, papai Inventa um ND Daí, vem Vem com a Erika Chama ela aqui no fim de treino Paredão do amor Cristina da Salveiro E assim ó Mas ela diz que eu sou safado Que eu sou vagabundo Diz que eu sou safado Que eu sou vagabundo Diz que eu sou safado Que eu sou vagabundo Diz que eu sou safado Que eu sou E ela diz que eu sou safado Que eu sou vagabundo Senta Carol, o maloquei no fumo Tiago Sou, chama meu parceiro Mené Mas ela diz que eu sou safado, que eu sou um vagabundo Diz que eu sou safado, que eu sou um vagabundo Senta Carol, o maloquei no fumo 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 É assim ó Senta Carol, o maloquei no fumo Dona Luiz é o nome dela Nois é caçador Senta Carol, o maloquei no fumo Senta Carol, o maloquei no fumo Onde é que você tá? Senta Carol, o maloquei no fumo Senta Carol, o maloquei no fumo Senta Carol, o maloquei no fumo Quando lembrar da gente no quarto Senta Carol, o maloquei no fumo 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 Eu já tentei de tudo pra tirar você De vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de nós dois Do outro gole na minha bebida Sem nota Sem nota Embriagado Desiludido Com o seu mutalo Ouvindo o boizinho Quando eu acho a saudade Vejo as mensagens e me lembro dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo Na vida dela Só resta proteção de tela E tome cana na minha goela Eu já tentei de tudo pra tirar você De vez da minha vida Mas não dá Mas não dá E toda vez que eu lembro de nós dois Do outro gole na minha bebida Sem nota Embriagado Embriagado Desiludido Com o seu mutalo Com o seu mutalo E tome cana na minha goela Clube Cariri Clube Cariri A melhor banda de aposta da região Fechada aí com o boizinho Cariri papai Vem com ele e tem Eu sou Leandro Tavares Eu sou Leandro Tavares E eu fui ontem na boata E aprendi uma nova dança Que vai mexer no corpo todo A nova dança que balança Eu fui com a botada pesada Namorei dama sem parar E aprendi uma nova dança E assim ó E dama? Dama que balança Que balança Que balança E dama Dama que balanç E que balança a tarraxinha E dama, 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 dama Que balança, que balança E que balança a tarraxinha E dama, e dama, dama Que balança, que balança E que balança a tarraxinha Restaurante, casa de vó Essas gatinhas são bonitas Essas gatinhas são gostosas E dançando a tarraxinha Ficam todas glamorosas Eu fui com a bota pesada Namorei dama sem parar E aprendi como se faz E assim ó, e assim ó E dama, e dama, dama, dama Dama que balança E que balança a tarraxinha E dama, 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 dama Que balança E que balança eu digo Dama, 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 dama Dama que balança E que balança a tarraxinha Dama, dama, dama Que balança, que balança E que balança a tarraxinha Um alãozão aí pro meu parceiro Já exunda as encomendas Tem que respeitar, viu? Vai, vai, vai Balança a tarraxinha Tem que respeitar, menino mais novo É o swing do cariri É o boizinho, papai A novinha chegou chapada doida Pra fazer besteira Sentando em cima de mim Fazendo aquela safadeza Eu perguntei novinha O que você vai querer? Ela falou assim ó A novinha chegou chapada doida Pra fazer besteira Sentando em cima de mim Fazendo aquela safadeza Eu perguntei novinha O que você vai querer? Ela falou assim Eu quero botar dançar cada uma noite inteira Quero tapa na minha raba E eu gosto da safadeza Eu quero botar dançar cada uma noite inteira Quero tapa na minha raba E eu gosto da safadeza Então foi tapa na raba Foi botar dançar cada uma noite inteira Foi solcadinha na novinha com pressão E foi solcadinha na novinha com pressão E foi solcadinha na novinha com pressão E vem com ela 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 e vem Ô Zeca Bruxão Dado do baridão Respeita a empresa menino Lucas Araújo é o nome dele A novinha chegou chapada doida Pra fazer besteira Sentando em cima de mim Fazendo aquela safadeza Eu perguntei novinha O que você vai querer? Ela falou assim A novinha chegou chapada doida Pra fazer besteira Sentando em cima de mim Fazendo aquela safadeza Eu perguntei novinha O que você vai querer? Ela falou assim Eu quero botar dançar cada uma noite inteira Quero tapa na minha raba E eu gosto da safadeza Eu quero botar dançar cada uma noite inteira Quero tapa na minha raba Eu gosto da safadeza Então foi tapa na raba Foi botadão Foi só cadinha na novinha Com pressão E foi tapa na raba Foi botadão Foi só cadinha na novinha Com pressão E foi tapa na raba Foi botadão Foi só cadinha na novinha compressão E foi tapar na raba, foi bocadão Foi só cadinha na novinha compressão E vem com o LT Vá o céu, casarão da pizza Rafael, corretor de novos, tem que respeitar Vem com o LT, respeita o swing do boizinho cariri papai Esse é o Leandro Tavares Chegou o fim de semana, vai rolar a curtição Várias chucas descendo na frente do paredão Elas pagam de santinha e adoram a sentada Toma gostosa Toma tapada cara, toma tapada cara, toma tapada cara Vem fazendo a posição, é poucas palavras Vem fazendo a posição, é poucas palavras O LT é ruim, é poucas palavras O Leandrinho é ruim, é poucas palavras O LT é ruim, é poucas palavras O Leandrinho é ruim, é poucas palavras Toma a tampa na cara, toma a tampa na cara Vem fazendo a posição, é poucas palavras Vem fazendo a posição, é poucas palavras Em nome de Zé Cabochão e Dado Paredão Restaurante Casa de Vó Chegou o fim de semana e vai rolar curtição Várias chucas descendo na frente do paredão Elas pagam de santinha e agora uma sentada Toma gostosa Chegou o fim de semana e vai rolar curtição Várias chucas descendo na frente do paredão Elas pagam de santinha e agora uma sentada Toma a tampa na cara, toma a tampa na cara Vem fazendo a posição, é poucas palavras Vem fazendo a posição, é poucas palavras O L.T. é ruim, é poucas palavras O Leandrinho é ruim, é poucas palavras O L.T. pegou, é só tapar na raba O Leandrinho pegou, toma a tampa na raba Toma a tampa na cara, toma a tampa na cara Toma a tampa na cara, toma a tampa na cara Vem fazendo a posição, é poucas palavras Vem fazendo a posição, é poucas palavras Clube Cariri É a melhor banca de aposto da região Fashion Vinte O Leandrinho pegou, toma a tampa na cara, toma a tampa na cara Inscreva-se em災 Locativa O Leandrinho pegou, toma a tampa na cara E a composição, você pode puxer Ao caseparty, toma a tampa na cara E a grosor marstad Você conhece alguma coisa? Não sei o que você pode poder ver Obrigado.